E aí gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Pois é, eu tô aqui bem demais também Feliz pra caramba agora que o sol apareceu A grama tá ficando mais verde Mas eu tô feliz mesmo porque é aniversário da minha querida avó Ana 80 anos aí com a gente Só trazendo alegria, felicidade E porra, como eu queria estar aí com vocês, viu? Como a saudade que aperta cada dia Queria estar muito aí com vocês, com o Luarão também E eu também tô aproveitando bastante aqui Tô conhecendo gente diferente, gente nova, gente boa E toda vez que eu penso assim O quanto que eu sou rodeado de gente boa Eu só penso nos exemplos que eu tive Que foram meu pai e minha mãe Que saudade, especialmente minha querida avó Ana Que é essa fonte imensurável de amor pra gente Essa fonte de união, de alegria Que saudade, eu queria estar aí demais Queria estar muito mesmo Mas tá chegando, daqui uns dias eu tô aí Daqui dois, três meses, dois anos eu tô aí Queria mandar um abraço especial também pra Wellington Que tá fazendo aniversário, pra tia Leila que faz aniversário também Tia Pedão, tia Dilma E pra todo mundo que tá aí reunido Tô faltando só eu, né? Mais alguns também Mas daqui uns dias nós estamos todo mundo junto de novo, gente É isso aí Um abração Saúde Felicidade pra todo mundo E É isso aí, tamo junto, gente Independente da distância Tamo junto Aqui, ó Coração Coração Tchau 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 Tchau